Criado pelos ingleses, mais adotado e consagrado pelos brasileiros, o futebol é mesmo a paixão nacional e por isso sonho de muitas crianças em todo o país. Para descobrir novos talentos, alguns clubes e jogadores famosos abrem suas escolinhas de futebol e ministram aulas para as turmas de várias idades. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale e também pelo Instagram e pelo Twitter, arroba Viva Voz Univale. Isso aí. Bom, nossos convidados de hoje são o Henrique da Silva, professor no Centro de Iniciação Esportiva Camisa 10, aqui em Itajaí. Obrigada pela presença, Henrique. Certo. E também o Aquiles Gonçalves, que é aluno da Escolinha. Oi, Aquiles. Oi. Tudo bom? Sim. Então tá bom. Bom, Henrique, a gente tá usando o termo Escolinha, como é popularmente conhecido esse tipo de ambiente, esse espaço, né? Certo. Que estimula aí a formação de jogadores, de futebol e tal. Mas antes de começar a entrevista, você já foi me dizendo, ó, a nossa escola tem uma proposta um pouquinho diferente, né? Então, conta pra gente qual é a proposta lá do Camisa 10. Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. O Centro de Iniciação Esportiva Camisa 10, ele trabalha um pouco voltado pelas fases das crianças. A gente se preocupa um pouquinho pelo andar da criança e tornar primeiramente cidadões. O futebol, o jogador de futebol que é o sonho, ele vem trabalhando por fora, mas a gente cobra primeiramente a parte de estudos. Depois a gente procura trabalhar as fases da criança. Pra quem sabe lá na frente, se for pra ser, a gente dá uma forcinha pra ser jogador de futebol. Mas lá, primeiramente, a gente tá preocupado com as fases da criança e não esse lado competitivo. Legal, mas de qualquer maneira, o negócio lá é jogar bola. Jogar bola, exatamente. Tá, e pra quem é voltado esse trabalho? Crianças de que faixa etária? Certo. Lá a gente trabalha com crianças de 4, que é bem iniciação mesmo, trabalha de uma forma bem lúdica. Daí depois tem o pessoal do sub-4, sub-6, sub-8, 12 e o 14. São as faixas etárias que a gente trabalha lá com a escolinha. Tá, e por que que você disse que além do futebol, nosso foco é a cidadania? E o que que tem além do jogar bola? Que hoje a gente vive em dias difíceis, né? E essa molecada, bem nessa fase de 13, 14 anos, a gente costuma trabalhar que é a fase da bobeira. Que é onde eles acabam indo na onda dos outros e a gente procura sempre ter um diálogo muito próximo com eles. A gente sabe que a nossa proposta de fala é mais próxima, às vezes, em momentos do que pais. A gente fica feliz, às vezes, o pai vem pedir pra gente conversar desse lance, desse joguinho que tá rolando pela internet. Então é importante a gente ter essa fala com eles. A gente já teve exemplos dentro da escolinha, crianças que foram pro caminho um pouquinho errado, a gente conseguiu trazer pra cá de volta. O esporte, ele ajuda a educar sim. Futebol também. Aquiles, e a tua família te influenciou de alguma forma a participar da escolinha? Eles te apoiaram a jogar futebol ou você que quis praticar? Já me apoiaram a jogar futebol, meu pai, minha mãe. Eles que me botaram, minha mãe escolheu botar. E daí eu também queria, eu falei que queria. E por que tu queria jogar futebol? Por que tu gosta tanto de futebol? Porque a minha vida é futebol. Ah, é? E qual que é o teu jogador favorito, o teu ídolo? Teimar. Ah, muito bom. Agora, o Aquiles, conta pra gente aí que o Henrique tá dizendo como é que funciona lá na escolinha, o que que vocês fazem. Como é que é quando você chega lá, como é que é o teu dia a dia lá? O que que vocês fazem? Ah, é o professor Henrique também que ajuda nós a fazer, se nós não consegue, professor Tony, professor Ada. Eles ensinam muito nós e pra nós já começar a jogar bem. Quantos anos você tem lá mesmo? Seis. Seis anos, né? E o que que você mais gosta lá na escolinha? É de brincar, é de os professores ensinar, eu também ensino às vezes, só que às vezes não dá. Como assim? Você também ensina os outros meninos a fazer os dribles e as jogadas, é isso? Sim. Muito legal. O Henrique, o que que vocês trabalham com um menino como o Aquiles nessa faixa de seis anos? O Aquiles já tá pulando pra segunda etapa, né? Que agora é um pouquinho que já entra essa parte da iniciação, que a gente começa a trabalhar um pouquinho. O Aquiles entrou com a gente com cinco anos. Ele já tá indo pro seu segundo ano de escolinha conosco e é um menino que tem uma boa evolução. A gente procura trabalhar bastante lateralidade, essas partes da psicomotricidade da criança que é importantíssimo, que lá na frente eles vão precisar. Por mais que não queiram ser jogador de futebol, eles vão ter a coordenação motora afiada pra fazer qualquer tipo de esporte. É trabalhado todo o trabalho físico e também tático, né? Isso, mano. Desde pequenininho. Então, professor, o futebol ele é um esporte que estimula o trabalho em equipe, o respeito por regras que existem em todo lugar e aumenta também a socialização por ser um esporte coletivo. E como você discute essas questões na escolinha, já que vocês trabalham com crianças desde os quatro anos, como é que isso vai sendo ensinado e dedicado desde os primeiros anos até as crianças maiores? Essa parte de socialização, a gente já depende bastante dos pais. A gente sempre procura estar fazendo reuniões pra ter os pais por perto, que essa socialização eles precisam bastante deles. E muitas vezes os pais ficando lá presentes acabam inibindo essa liberdade com que eles entrem na quadra e se sintam à vontade. Mas conversando a gente já tá mudando bastante. É claro que nos primeiros treinos os pais acompanham tudo, mas daqui a pouco eles já estão soltando e as crianças lá eles... Porque trabalham com bastante faixa etária. Tem a classe social baixa, média e onde eles consigam se conviver e ir criando amizades às vezes pro resto da vida. Henrique, e qual é a tua história com o futebol? Como é que você chegou a ser agora professora na escola de futebol? Certo. Eu comecei com quatro anos também, escolinha. Daí com quinze anos fui embora. Joguei num projeto Guabiruba, que era um projeto com os italianos. Depois voltei, fui pro Camboriense. Cheguei a fazer alguns jogos como profissional. Daí acabou não dando certo. Vim jogar futsal por Itajaí, representei a cidade de Itajaí e resolvi estudar. Comecei a estudar, trabalhei na fundação, fizemos um bom campeonato pela fundação Itajaí. Mas vi que o meu gosto era pelas crianças. Hoje eu sou formado em Educação Física aqui pela Univale mesmo. Faço mestrado no Paraguai e sou pós-graduado também. E o que eu mais gosto é as crianças. Eles não têm coisa mais gratificante do que trabalhar com eles. Muito bom. Professor, e como é que é realizado o trabalho? Qual que é a diferença de um trabalho realizado com as crianças? Da escolinha, comparado com a categoria de base de um time profissional? É que a escolinha trabalha bastante essa parte de socialização, essa parte de cooperação, um ajudando o outro. Quando parte um pouquinho pro rendimento, é onde fica mais selecionadinho e é onde começa a trabalhar, não posso dizer a parte de exclusão, mas é mais selecionados. Então, a escolinha já não faz essa parte de exclusão, a gente faz questão de levar todos para o campeonato. Legal, bacana. Seria mais o lado individual, profissional, e a escolinha já, desde pequeno, incentivando esse lado social também. Isso, quem for selecionando, vai dando passinha adiante e vai indo pro rendimento. E existe uma data, ou um ano, assim, indicado pra criança fazer essa passagem da escolinha pro time profissional? Qual que é o indicado? Assim, essa passagem a gente discute bastante na questão do futsal para o campo, né? E é bem nessa idade de 13 pra 14 anos, onde eles dão esse pulinho que sai do futebol de salão pra ir pro futebol de campo. Daí é onde eles já começam a caminhar sozinhos, que a gente costuma falar. E você, ah, desculpa, só uma curiosidade, vocês têm caminhado? Sim, a gente tem uns meninos, assim, tem bastante amigos também que jogam, tem as portas abertas no clube pra gente. E aí vocês acabam fazendo essa passagem, né? Isso. E pra um jogador que vem do futebol de salão, que a gente vê que tem diferença, né? Além da quadra ser menor, também é o futebol mais rápido e tem todo o lance da posição da bola, né? A forma de receber. Como é que isso é transformado depois pro campo? Como é que é trabalhado? É que assim, se a gente for ver trabalhar de uma maneira no futebol de campo, também acho importantíssimo. Só que o futebol de salão, por ser pequeno, a criança, ela tem mais contato com a bola em mais momentos do jogo. O futebol de campo, pra ver se a bola tá lá na lateral direita, até ela vir na esquerda, numa categoria de 8, um ano, demora muito. E o futebol de salão, por ser esse jogo rápido, faz com que eles tomem decisões muito mais rápido pra responder. Daí, quando vai pro campo, aquele espaço fica maior, fica onde eles têm mais facilidade pra jogar. Muito bom. Ô Aquiles, conta pra gente o que você mais gosta na escolinha. É de jogar futebol, fazer mais coisa, que os professores que eu posso toda hora jogar futebol, não preciso preocupar. Assim, daí eu posso todo dia ir no torneio, às vezes não dá pra ir, porque não dá. Tá, pelo que eu entendi, o que ele mais gosta é jogar futebol, né? Perfeito. O Henrique, assim, o Aquiles já participou de campeonato? Como é que é essa coisa do torneio que ele tava explicando pra gente? O Aquiles, ele é um menino um pouquinho diferenciado, a gente costuma trabalhar, mas a gente procura minimizar o possível, a gente conversa bastante com os pais, pra ele ser criado como uma criança normal, né? Porque ele é bom de bola, é. O Aquiles é um pouquinho diferente dos meninos, a gente já dá pra ver, até que a gente conversando fora do ar, ele comentou que bate com as duas pernas, então isso, na criança, nessa idade, é um pouquinho diferente. E a gente disputa bastante torneio, assim, mas a nossa não é tão voltada pro lado competitivo, a gente faz com que procure que todas as crianças participem do jogo. Claro. O torneio, que tipo de torneio? Às vezes a gente consegue fazer com escolinhas que consigam trabalhar nessa mesma filosofia com a gente, né? Com as crianças próprias da escolinha, né? A escolinha que joga com as próprias crianças da escolinha, daí a gente cria esses amistosos, esse torneio, pra botar eles em prática, que também faz parte do aprendizado deles. Bom, professor, uma discussão que envolve futebol é a questão dos alunos de escolinhas, o número é um pouco baixo desses jogadores que chegam a um time profissional. O que pode explicar essa discussão? Ela tem um embasamento, realmente? Em Itajaí, é um lugar principal discutível disso. Hoje, Itajaí tem tantos jogadores bons na base e, infelizmente, a gente não conseguiu ver nenhum jogador vingar. Posso usar essa palavra? E, pouco por ser esse lado litoral, que as coisas são mais fáceis, a gente vê os jogadores chegando de fora, que conseguem passar um pouco de dificuldade, onde consiga chegar. É uma relação muito discutiva. Por que não chegar no profissional se tem tanta criança na escolinha, né? A gente cobra muito os pais a relação da pressão. Tem que deixar a criança ser natural. Se for pra ser jogador, vai ser jogador. No momento certo, ele vai ser jogador. A gente não suporta que tratem as crianças como mini-jogadores lá. Eles são crianças, se forem jogadores, vai ser um outro estágio. E essa questão dos jogadores aqui da cidade? Talvez a falta de incentivo às categorias de base, que é uma discussão que rola no país todo. Talvez seja um desses motivos dos jogadores daqui, talvez não chegarem a times de grande escala? É um desses motivos. E os juniores, ele trabalha até com uma forma, até de 18 a 19 anos ali, o pessoal do sub-20. E quem tem 19 anos, pra estar na categoria de base, ele já costuma falar que tá velho. E se tá no profissional, eles já estão, é novo demais. Então não tem esse meio termo. Agora a segunda divisão tá jogando com o sub-23. Eu acredito que vai ser bom pro pessoal daqui da G. Tem muitos meninos bons. Só que essa questão do investimento é baixo. Daí, o que acontece? Chega 18 anos, precisa trabalhar, porque tem que trazer dinheiro pra dentro de casa. São crianças que precisam. E é onde vai deixando o sonho de lado, porque tem que trabalhar pra ir atrás do dinheiro. Com certeza. Aliás, né, é bom falar disso, porque a gente fala do futebol, paixão nacional. A maioria dos meninos acaba tendo essa fixação no esporte, até pela exposição, pela mídia e tudo mais. Mas é claro que o futebol acaba sendo visto também como uma oportunidade de ascensão social, né? De um caminho profissional bem sucedido. E como é que você vê hoje esse caminho, essa profissão, né? Porque a gente sabe que, lógico, pra virar Messi, são poucos que conseguem viver essa escala do futebol mundo, né? É, são poucos. E a gente costuma ver só a televisão ali no momento que começa o jogo. Mas atrás dos bastidores, pra chegar ali tem que ralar muito. Tem que ralar muito. Eu, particularmente, quando joguei, eu cheguei a um momento de comer pão com o moço de manhã, meio-dia e à noite. Só que queria muito. Só que chega um momento que a gente começa a não ver o retorno. E as crianças da própria idade estão saindo, viajando, passeando e poderiam estar lá. E é difícil chegar. E essas crianças que vêm de fora, até aqui mesmo no município de Itajaí, em Redondeza, é deixar a família. Às vezes, dia das mães, tem que estar aqui alojado, às vezes está concentrado e acaba perdendo. É difícil chegar. Por isso que, às vezes, a gente fica admirado com esses jogadores que chegam. Esses que chegam, eles têm que comemorar mesmo. Às vezes, eles saem, o pessoal fica cabreiro. Pô, mas o cara está saindo. Mas o que ele fez pra estar lá, ele deixou de sair algumas vezes. Então, a gente tem que respeitar também esse lado do jogador profissional. Muito bom. Então, tá bom. Professor, você falou da questão dos jogadores que chegam ao auge da carreira, né? O que pode ser esse diferencial? São, nos pequenos detalhes que um jogador se diferencia, questão que a gente vê muito o Messi, o Jornaldo, passaram por dificuldade financeira, batalharam muito. O que faz um jogador chegar? E o que faz um jogador não chegar a esse nível? Tem relação à vida, né? Tudo tem escolhas, né? Hoje, o futebol está muito relacionado a empresários também. Então, bastante escolhas. É onde esse futebol de base, hoje, infelizmente, 70% é empresário que joga. Então, bastante escolha. É ter sorte também, o momento de aparecer, jogar no momento certo. Nascer numa cidade que tenha times competitivos, que tu possa ter um trabalho de base bem feito. Vejo Itajaí que ainda possa melhorar. Itajaí tem dois clubes hoje de expressão, com dois times profissionais. Está na hora de melhorar. Itajaí tem que revelar algum jogador. É impossível tantas escolinhas em Itajaí, ninguém revelar um jogador. Então, está na hora de mudar essa filosofia. E a gente dá um passo adiante para ver algum menino Itajaí brilhando na televisão brasileira, né? Ou quem sabe fora. Isso aí. Quem sabe não é o Aquiles. Isso aí, gente. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com eles. O pessoal aqui do Centro de Iniciação Esportiva Camisa 10. Voltamos agora para o segundo bloco do Viva Voz de hoje, que está falando sobre Escolinha de Futebol Camisa 10. Hoje, nosso convidado é o professor Henrique e também o aluno Aquiles Gonçalves. O Tony Corrêa, que também é um dos proprietários da escola, também está aqui presente, só para registrar aqui nos bastidores do programa. Agora, Aquiles, conta aí para a gente. Aquiles está meio escondendo o jogo, né? Mas queria que você contasse para a gente como é que você faz, por exemplo, quando chega aluno novo lá na escola. Porque, pelo jeito, você já tem uma moral lá dentro, né? Primeira coisa, quando chega aluno novo, tem que bater palma para os amigos quando chega aluno novo e depois o professor Henrique, o professor Ado e o professor Tony dão recado e depois eles arrumam as coisas para dar o treino. E depois, quando chega o jogo, nós temos que ensinar o aluno novo. Sério, você é bacana? Você é gente boa com os alunos novos? É verdade, Henrique? Aquiles ajuda bastante nessa parte de quando chega aluno novo, de quebrar o gelo, para fazer com que ele se sinta à vontade na escolinha. Quais são os horários de treino lá na escolinha, Henrique? A gente divide por questão de categoria e por quadras, né? O pessoal de 4 a 11 anos treina das 9 às 10 e 15. E o pessoal um pouquinho mais velho, o pessoal dos 11 aos 14, treina das 10 e meia às 11 e meia. E a tarde começa às 3 até as 4 e 15, das 4 e meia às 5 e meia. Então, sempre dá um jeito de fazer o contraturno da escola para fazer os treinos por lá, né? A escola fica onde até para a gente localizar melhor? A escola fica no bairro São João, bem próximo ao supermercado Coque. No próprio local, camisa 10 também. Professor, e a escolinha, ela recebe algum auxílio por meio de instituições públicas ou ela é totalmente particular? Hoje a escolinha, ela é totalmente particular. Hoje a gente depende só das mensalidades dos alunos, temos ajuda com os nossos patrocinadores. Legal. E vocês têm algum trabalho aberto, mais social para crianças que não têm condições de pagar mensalidade? Como é que é isso? Assim, tem a mensalidade, mas até hoje, assim, a gente, da graça de Deus, que nunca chegou o momento de chegar algum pai lá e ele dizer que queria matricular meu filho, mas a gente consegue ajeitar a situaçãozinha para ele e ele treinar. A gente tem esse lado social, mas interno na escolinha. A gente consegue diminuir, dar um descontinho, para fazer com que todos treinem. Quem quiser, então, vai lá conversar com a direção. Que dê um jeitinho. Muito bom. Bom, e existem 66 categorias de bases espalhadas pelo Brasil. Porém, uma questão que gera discussão entre os educadores e pais é a carga horária que um jovem treina diariamente. A alta exigência dos times ocupa boa parte do tempo que deveria ser dedicado à escola. Porém, as escolinhas, em geral, trabalham em parceria com as escolas, buscando uma harmonia nesses dois setores. Professor, como que essa relação dos estudos é trabalhada na sua escolinha? O estudo lá é primeiro lugar. Se o aluno não vai bem, ele não vai bem lá também. E a gente tem total confiança dos pais. Essa semana passada foi o momento de cortar o coração, mas a gente tem que ser pulso firme nesse momento. Tive um aluno que não fez os deveres e são dois irmãos. O irmão mais novo foi treinar, o irmão mais velho foi atrás do carro e estava com o livro e voltou para casa. O pai fez questão de levar ele lá junto com o irmão para deixar e mostrar que primeiro é a escola e depois vem o futebol. É, eu treinava também a escolinha e quando tinha um aluno que ia mal na escola ou tirava nota baixa, o próprio professor acabava tirando ele de uma forma de conscientizar ele a importância da escola, né? Então, esse trabalho escola e escolinha de futebol é muito importante, né? Muito importante. A gente sempre procura fazer viagem nas férias de julho e nas férias final do ano. O aluno que ficar em recuperação, ele já perde a viagem, porque a gente faz questão de fazer o dia da saída da viagem bem no dia da recuperação. Uau! Então, se ficar em recuperação... Bacana! Vai ficar em casa. Tá, e conta um pouco desse outro lado. Viagens para onde? Como é que vocês trabalham nessa outra parte? Agora, semana passada, a gente fez uma viagem curta aqui ao Parque Beto Carreiro. Vamos fazer um passeio lá, a gente foi com 90 crianças, foi uma loucura. Uau! Foi legal, né, Aquiles? Como é que foi, Aquiles? Conta um pouquinho, como é que foi lá. Foi bastante pessoas, se divertimos, nós brincamos, fomos no show do Managascar, filas furiosas, e foi a turma toda nos brinquedos, no show. Que legal, muito bom. Essa parte também ajuda nessa formação da equipe, essa coisa coletiva, né? Ajuda, ajuda. Eles ficam próximos um do outro, né? O pessoal da manhã e da tarde começa a criar essa relação também, que é muito importante também. E existem instituições de ensino que focam essencialmente no futebol, como é o caso da Universidade do Futebol. Professor, você passou por, além da formação, né, como na faculdade, como o senhor já falou, passou por outra formação, questão de cursos táticos, para treinar essa escolinha, essas crianças? Sim, fiz curso táticos. Hoje também faço mestrado, que é onde me assilia bastante. O mestrado é qual? É a Universidade do Futebol. Na área da educação, né? Quero pegar todas as fases das crianças, para poder ajudar eles e eles também me ajudarem. E tem diferença do curso de Educação Física em si com esses cursos específicos para o futebol? Assim, o curso de Educação Física aqui da Univali me deixou preparado para conseguir trabalhar com essa criançada. Agradeço demais o curso aqui da própria da Univali, Universidade do Vale do Itajaí. Mas, para trabalhar um pouquinho mais, tive que me aprofundar um pouquinho mais sobre livros, bastante autores que ajudam bastante lá. E, em relação a cursos, eu acho super importante. Esse final de semana passado teve um curso aqui em Mauneário, só que a gente não estava presente, não conseguiu ir. Mas, para trabalhar com a molecada, que o futebol é muito moderno, ele se atualiza muito rápido. Então, a gente tem que estar se atualizando a todo momento. Tá, agora vamos ver se vocês realmente estão abertos. Tem meninas lá na escolinha? Tem as meninas também. Ah, e como é a procura? Ainda é um pouquinho baixa. Às vezes a gente vai na escola entregar panfleto, a primeira pergunta, menina pode? Por que que não pode? Certo. Tem esse impacto ainda, que a gente está tentando quebrar. Por enquanto, as meninas treinam com a gente, mas a hora que der um público fechadinho, a gente vai puxar o treino para terça e quinta. Para tentar fazer um treino feminino, que precisa também ter. A gente, quando tem filho menino, um dos primeiros motivos é botar na escola em futebol. A menina já é o balé, ou às vezes é uma natação. E por que não o futebol, né? Alguma coisa que trabalhe essa parte cardíaca delas para fazê-las ficarem ativas. Legal, deixa eu dar uma virada rápida aqui para a Isabela, que eu sei que a Isabela é uma das pessoas que... Por que que você se interessou para o futebol, Isabela? Bom, eu também. Foi a criação de casa, fui criada com dois irmãos, então a tendência foi ir para o futebol. Eu sempre gostei muito. A minha mãe demorou um pouquinho até colocar, porque tinha também medo que fosse ficar um pouco isolada, mas a gente se acostuma lá, vai se entrosando e os meninos se acostumam com a gente e a gente se acostuma com eles também, né? Mas é uma experiência incrível, eu fico muito feliz de ter participado. Você acha que o ambiente está propício, se as meninas quiserem, podem ir tranquilas? Super propício. O que você acha de jogar com as meninas? Ah, tinha uma menina que era da tarde, agora foi para amanhã. O nome dela é Carol, ela tem um irmão chamado Vitor, que está de manhã também. Tem um aluno na... Ela jogava bem? Ela jogava bem. Era boa de jogar? Sim, ela já fez muitos gols, ela já fez uma parte muito boa. Muito bem. Professor, e como é que é feita essa inserção das meninas para jogar junto com os meninos? Existe um repasse de informação especial, um aviso para os meninos tratarem bem elas? Existe essa necessidade? Que eu lembro que no meu tempo eles faziam. Eles apresentavam a gente para os meninos e já davam um toque. A gente procura trabalhar o máximo possível da maneira igual para todos. Para elas também não se sentirem um pouquinho inferior e tal. Mas nunca teve problema nenhum. As meninas, às vezes, ficavam firmes demais. A gente tentava trabalhar de uma maneira legal. Mas super legal. As meninas precisam pegar o gosto para esse esporte. A gente vê que Itajai tem um futebol de base muito forte. São meninos que vêm de fora para representar Itajai. Itajai precisa ter um trabalhinho de base de criança para as meninas de Itajai começarem a jogar por Itajai. Ah, bacana isso. E você, Aquiles? Você pensa em seguir depois de grande jogando futebol? Sim. Pensa em outra profissão além disso? Na minha vida é só jogar futebol. Uau! O que você acha disso, Henrique? Quando chega um menino assim que está determinado e, de repente, também está rendendo bem nos treinos. A gente tem que apoiar o estudo que vai abrir esse leque de outras profissões, outros gostos. Mas eu acredito que quando tem esse gosto para o futebol é melhor. Está vindo uma geração de criança que está pegando gosto pelo esporte novo. Os três, quatro anos atrás, junto com essa tecnologia que deu uma explosão, teve uma decadência um pouquinho nas escolinhas de futebol. As crianças estavam perdendo um pouquinho de desinteresse. E agora voltou uma geração muito boa. A gente vê por outras escolinhas também que estão pegando esse gosto pelo esporte. Então a gente tem que incentivar bastante para eles continuarem pelo resto da vida. E, professor, você acha que a boa fase que a seleção vive, o futebol nacional de forma geral, ele acaba influenciando as crianças, motivando elas a quererem jogar futebol, a buscarem? Influencia, influencia. Junto com essa tecnologia, deu aquela bomba da Alemanha, 7x1, em querendo ou não. Por um lado também é bom o Brasil também tomar um impacto. Porque o futebol brasileiro não se joga só com a camisa. Tem que mudar os trabalhos, desde o trabalho de escolinha, da categoria de base, os profissionais, está todo mundo se atualizando. Eu vejo que o futebol brasileiro está começando a se atualizar e está começando a se respeitar novamente pelo universo aí. E o futebol não só dentro de campo, mas também fora, né? A questão da própria arbitragem, a questão da FIFA que liberou as filmagens dentro de campo, que ajuda muito a questão de foi gol, não foi gol, é falta, né? Ajuda também, auxilia muito. É, a tecnologia tem esse lado bom e eu acho que está na hora de futebol também começar a ter humildade de trazer isso para dentro do futebol. Em questão da arbitragem, hoje ainda no Brasil os hábitos não são profissionais ainda. Eles têm uma outra profissão e têm como hobby a arbitragem. E são seres humanos, erram também, então acho que a questão da tecnologia poderia ajudar muito eles e o futebol brasileiro também. Legal. Gente, para a gente finalizar então, deixa o seu alô aí para as pessoas que estão vendo o programa. Aquiles, o que você tem a dizer para quem gosta de futebol? Eu finalmente gosto muito de futebol. Eu, a minha mãe e meu pai me apoiam sempre. Eles falam, é, Aquiles, se cuida, não deixa ninguém te ficar brincando de outra coisa que não é de futebol. Daí eles ficam me apoiando até eu jogar bem. Um beijo, vai mandar um beijo para alguém? Eu vou mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai. Legal, Aquiles, muito bom. Então, sucesso aí, vamos acompanhar você, hein? Vamos ver teus gols por aí. Henrique, deixa o teu recado então para as pessoas que se interessaram por colocar seus filhos, enfim. Então, a gente está segunda, quarta e sexta no Camisa 10, no bairro São João. Principalmente também o recado para as meninas. Os pais que têm as meninas são super bem-vindas. E só as meninas, os meninos também. Crianças portadoras de necessidade, a gente está preparado para receber todos eles. Crianças com síndrome de Down, qualquer deficiência, pode ir que a gente está preparado. E lá vão ser super bem-vindos. Bacana, a gente vai deixar aí também os links da escolinha no nosso blog, na página do Face do programa. Obrigada, então, Henrique da Silva, professor aí da Escola Camisa 10 aqui de Itajaí. Obrigada, Aquiles. Valeu. Obrigado, gente. E lembrando sempre a partir da 1h30 pela rádio e pela TV Univale. Viva a voz, suas ideias em alto e bom som. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti